E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Toys, e eu tô aqui trazendo pra vocês mais um vídeo de Battlegrounds Mobile, e dessa vez, eu quero ver se eu faço algo diferente, eu se eu sobrevive até o final, cara, vamos ver o que aqui vai dar, mano. Vamos ver o que vai dar, vamos ver o que vai dar. Já pode usar o paraquedas, mas eu não quero agora ainda, geral tá descendo aqui, quero pegar o pico mais, tipo assim, ah, ninguém vai vir aqui, tá ligado? Se eu conseguir, né, tem umas casinhas ali em cima, bem dourinhas, tem muita gente pulando aqui, mano, já até sei onde eu vou descer, velho, e é ali mesmo que eu vou. O joelho vai para a esquerda ali, com certeza, porque eu vou para a direita e é já. Espero que eu consiga atravessar o mar, velho. Beleza, atravessei. Eu quero cair logo aqui nessas cabaninhas, velho. Cara, tem uma... eu achei que tinha um cara ainda ali, mas é a minha amiga, tá ligado? Tem um indo lá do outro lado. Ele vai vir aqui. Se ele vir aqui, a treta vai comer. Se ele vir aqui, vai dar treta, maluco. Ele subiu, ele subiu. Beleza, então a gente tem aqui para a gente. Não vamos perder muito tempo. Vamos se armar aqui. Isso, cachorro chato latindo já, velho. É só começar a gravar que ele começa a latir, mano. Não dá. Beleza, já peguei umas paradinhas ali. Tem umas coisas para cá. Vamos lá. Beleza, toma uma porta mesmo. Beleza. Opa, mais SMG aí. Mais bala de 9mm. Beleza. Isso aqui, talvez depois pode ser útil, né? Ô, louco. Deixa eu ver se ele aqui, pô. Tacar uma fora aqui, já que eu estou com uma. Beleza. Eu que atirei sem querer. Beleza, vamos seguir aqui. Vamos arpar. Nossa, cara, eu estou atirando sem querer, velho. Eu sempre faço isso, tem que me acostumar, cara. Incrível. Só dar uma olhadinha, a gente está bem... A gente não está tão longe assim do ponto. Então, eu vou lotear o máximo possível aqui onde eu caí. Depois eu vou usar pá. Beleza. Opa, um scopezinho. Ótimo. Opa, um bumbinho. Tênisinho, para não andar descalço, né? Mais uns kitzinhos. Ótimo. Granada de stunar. Desculpezinho, acho que foi para essa arma aqui, ó. Nossa, bem bom. Bacana. A gente tem que ficar ligado, porque eu ouvi tiros aqui. A gente não pode dar mole, né? Beleza, matamos. Dá uma agachadinha aqui no bagulho. Nada de interessante. Obrigado, cara. Falou. Vamos entrar nessa casa aqui. A galera que pulou lá no começo se ferrou, né, velho? Porque, tipo, longe pra caramba. A gente teve sorte de cair aqui já. Bem perto do local ali onde é... A zona segura. Peraí que eu vou ter que fazer uma parada aqui, velho. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir aqui. Tá no chão. Peraí, gente. Beleza. Dá uma agachadinha só um pouquinho pra mim aqui no brilho da tela. Já melhora bastante. Uh, beleza. Agora eu vou seguir pra zona pra gente não ficar tão, assim, longe do... Do bagulho depois, né, velho. A gente ficava ficando muito longe. Depois a gente não conseguia alcançar e a névoa pega a gente. A gente já pega um coletezinho, um capacetezinho. Bem bacana. Vamos ver se a gente fica até o final, velho. Tem 70 vivos ainda, mano. Cara, quem puder me deixar dicas aí desse game aqui... É... Sei lá. Deixa dicas aí pra me lutear, alguma coisa assim, sabe, né? Pra onde eu devo pular. Que eu tô começando agora no game aí. Seria muito bom já ter dicas de vocês aí, beleza? Se inscreve também se você não é inscrito no canal, ativa o sininho e já... Sapeco lá que ajuda muito aqui o canal. Beleza, a gente já entrou aqui, então. Deixa eu ver onde é que a gente tá indo. Tem uma escola lá na frente. Talvez a gente pode tentar arriscar a lutear, né? Complicado que é uma escola, né, velho. Então, geral, vai tá indo pra lá. Mas, enfim. Tem umas casinhas pra gente lutear. Vamos ali ver. Vamos ali ver. Daqui a pouco já vai diminuir já de novo... O esquema aqui dentro se ferra, né, mano? Devagarzinho que tá ligado, né? Será que já entraram aqui alguém? Pegar esse MG pra mim tirar de perto aqui, se precisar. Ah, eu acho que já fui luteado assim, mano. Não, vou deixar isso aí. Será que vale a gente pegar... O que vocês acham, galera? 9mm ou essa aqui? Vamos ficar com essa, vai. Deixa eu manter as balas da 9mm. E a coisa depois a gente... Pera, pera, pera. Não adianta de fumaça, pô. A gente já tá com bastante bala. Acho que não precisamos mais. Na verdade, que eu vou pegar essas balas aqui sim, velho. Ouço ruídos. Beleza. Vamos na maior calma possível. Vamos lá. Boa! 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 Nada aí que fosse tão útil assim pra gente. Beleza. Vamos ver como que tá aqui. Beleza. Vamos tentar dar uma luteadinha. Vou entrar aqui, é sempre bacana Esses lugarzinhos que sempre tem alguma parada É, aqui não foi loteado não, velho Mais balinha de rifle A gente tá com bastante bala de rifle Ah, caceta Para de atirar à toa A gente veio aqui A gente deu uma olhada ali Eita Vaza, vaza, vaza O local da explosão, mano, mas eu não quero perder tempo aqui, não Vou sair da área e vou andar pra frente Vamos seguir Vamos aproveitar pra gente parar aqui e dar uma loteada aqui, velho Cara, eu tô achando que a gente tem que ser rápido pra caramba aqui Porque Beleza, mais kitzinho Nada aqui de interessante pra gente Isso, atira à toa Porque eu tô achando que já vai fechar o espaço pra gente ali E a gente vai tá lascadão Caraca, me ferrei Corre, corre, corre Agora é só correr, velho Pro outro lado, vai Tá fechando, galera Onde é que eu tô Cara, só acho que eu olhei Sabia que isso podia acontecer, mano Tem um lugarzinho bem topzinho pra gente lutear aqui, cara Eu vou ter que fazer isso rápido, cara Vamos, 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 vamos Onde é que eu tô achando que a gente tá aqui? O que que eu faço, velho? Porque eu consegui que tem mais bala Vai, partiu Sai daí, otário Morre Putz, grila, irmão Vai, 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 vai Não tem muito tempo, não, velho Para, para aí Nada de bom, cara O cara me vem aqui pra me matar com nada De que me preste Beleza, vamos vazar Partiu Essa mirinha tem me ajudado bastante, hein, velho Ainda bem que eu te achou ela ali Consegui, vamos seguir Vai ser difícil a gente ficar por primeirão, cara Se eu quero conseguir pegar uma snarper aí Uma escupa melhor que a minha Me vê de longe e me ferra, cara Porque meu colete aí já tá meio baqueado Estão longe pra caramba, velho Não vou parar pra lutear aqui, não, velho Vou entrar lá na zona mesmo Vamos ver como é que vai curar isso aí pra gente Ah, ele dá outra parada Esse aqui a gente não pode usar, né Então demorou, vai Segue em frente aí Tá arriscado a gente parar pra lutear aqui, velho Tá diminuindo, tá fechando Não dá pra parar, não Vamos seguir Acho que a gente vai dar Conseguir chegar antes, hein Que Pegue a gente aí Esse lado tá mais aberto que o outro Tem um carro ali Mas eu não gosto de pegar carro, cara Eu acho que chama muita atenção Zona vermelha é bem nossa frente, mano A gente tá quase chegando Acho que eu vou pegar o carro Pelo menos pra entrar no círculo, velho Beleza, bora Primeira vez que eu tô dirigindo aqui nesse game Vamos ver como é que tá Pra gente poder seguir dirigindo aqui Em questão de Mobilidade e tal E tá bem bacana, cara Pela verdade Vamos largar aqui o carro e vamos Lutear aqui agora Tá bem bacana Mais um Mais um Refrizinho Um Granada de fumaça Cara, a gente tá com a mochila Lotada A gente tem que achar uma mochila Level 3 Acho que a gente tá com uma level 2 Até level 1 Se eu não me engano Nada de interessante aqui Vamos dar mais uma mandada E eu vou Vim aqui rapidão Fica aí, otário Pegar uma boa distância, galera Não compensa muito ficar de carro Só pro cara poder fugir mesmo Nossa, ainda bem que eu tô com o carro, cara Falar a verdade agora Só pro cara poder fugir mesmo E entrar aqui rapidão na área Boa, se mata aí, louco Vou deixar o carro aqui bem moqueadinho Tô quase no centro já do bagulho Vamos pular aqui, vai Eu vou tentar dar uma loteada aqui, vai Vamos ver se tem algo ainda Será que compensa pegar esse colete, cara? Não sei como é que a gente tá de colete Eu acho que não, né? Bandagem a gente tem 15, cara Eu não vou pegar a bandagem aqui em cima Porque a gente já tá lotado Lotado A gente tem que ficar ligado Porque geral, creio eu Que vai vir pra cá agora Só queria uma mochila maior, cara Só uma mochila, velho Vamos lotear essa casona aqui A gente tá focado, vem dizer A gente tem bastante munição A gente não precisa nem de munição agora Opa, boa Ah, o que a gente pode jogar aqui? Isso aqui a gente pode jogar fora Isso aqui a gente pode jogar fora Acho que assim fica melhor, né? Tem um louco aqui Vai fechar mais esse círculo aqui, mano Tem que vazar já Não dá pra pegar nenhum bagulho ali, mano O kit não tá usando aqui, velho Esse aqui eu vou largar fora, então Beleza Deixar assim Tá pedindo pra pegar Por quê, mano? Será que isso aqui é melhor Do que o que tem ali? Vamos ver Tá, beleza Será que é melhor mesmo? Ah, pode crer Saquei Beleza Então a gente pode tacar isso aqui fora, então Vai pro mato Vai pro mato Beleza Ok, ok Vamos vazar Vamos vazar Porque O negócio aqui tá louco Nossa senhora Mano do céu Só vai Nossa, que vontade de pular aqui, velho Só quero sair, mano Só quero sair, vai Boa É, agora o bagulho fica louco mesmo, gente Agora é só andar moqueado Nem sei o que é esse aqui que eu peguei Opa, por trás mesmo? Fica da mãe Espera Morre, otário Ah, eu vou lutear ele Nada que preste Pera, pera Não, mano Isso aqui não vai me adiantar nada Isso aqui Mais um desse, então, vai Não dá também Tomar um refri, vai Cara bem malandrão Pelas costas, mano Beleza Agora é só seguir Já levamos quatro Já tem onze Vivo Beleza Estamos na área segura Agora aqui tem que tomar cuidado, cara Agora aqui o bagulho louco vai começar Vai chegar uma hora que não vai dar, mano Vai ter que... Treta vai pegar Pegar uma granada, vai Pegar essas coisinhas aqui também Ah, droga Tirei sem querer, mano Mano do céu Vamos vazar Bem pelo cantinho aqui mesmo Que é bom Pra não ser pego Nossa Treta 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 E não sobe aí Cara, eu vou ficar por aqui, velho Igual louco Será que a gente sente que a gente fica aqui de ajuda Tem nenhum louco andando ali Será que é um cara ali, velho Acho que não Não tem nenhum louco vindo pra cá Nossa, velho Tem cinco vivos, mano Incluindo eu Eu tô afim de ficar aqui moqueado, mano Já fechou mais ainda o bagulho Eu tô dentro Eu tô dentro do círculo Uau, mano Caraca O ruim é que se a gente mirar aqui A gente fica Visão bem limitada, né, mano Nossa Olha lá onde caiu o loot, velho Ah, eu vou arriscar, mano Tem gente lá Tem gente lá Morreu Que que foi isso agora, irmão Três vivos Tu acha que eu vou no loot, meu? Eu não vou é nada Ele nem viu Onde é que foi o tiro, cara Deixa eu falar a verdade Ele nem viu, mano Uhul Oh my god Nossa, mano Que que é isso? Pera Tá muito fechado isso aqui, mano Opa Então vem louco, velho Eu nem sei se eu coloquei a scope nova Beleza Que mais, que mais Isso é agora sim, mano Cara, eu vou ficar colado nessa pedra aqui Pior que não vai dar Pra eu ficar colado aqui A merda tá grande, amigo Será que eu venço essa, mano? Que aflição, velho Tô indo igual um retardado Aqui Beleza O ruim é se vir um atrás, né, velho Se vir um atrás, eu me lasco Tem como fechar mais que isso, mano Caracoles, mano Peraí, velho Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Vou tomar um energético aquizinho Mais um Mais um Beleza Beleza Que é que os caras tão, velho Não dá pra ver, mano Tem dois É eu e mais um E agora eu nunca, velho Ah lá Achei Boa 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 Ele nem viu Onde é que veio, mano Ele nem viu, cara Cara Pintei aí, né Porque o bagulho é louco Muito bom mesmo, cara Primeirão aí no negócio, cara Cara, a gente matou 6, mano Caraca, velho 30 minutos vivo no bagulho Bom, galera, é isso O vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado Tenham curtido assim como eu curti Primeira vez que eu ganho primeiro no bagulho E é isso, galera, brigadão mesmo do fundo do coração Pra todos que vêm acompanhando, vêm curtindo E vêm comentando os vídeos, compartilhando Enfim, muito obrigado mesmo Deixa seu feedback aí, sugestão de conteúdo e dicas pra mim E é isso, galera, brigadão Do fundo do coração mesmo pra ficar até o final do vídeo, tá bom? Se inscreve se você não é inscrito, ativa o sininho pra receber Notificação de todo vídeo novo e deixa aí Nos comentários aí pra mim o que vocês acharam Beleza? Sapeca o like que ajuda muito Mas muito, o like de você ajuda muito O canal, me segue nas redes sociais e compartilha Os vídeos nas redes sociais também, beleza? Muito obrigado, tamo junto, até o próximo É nóis e falou!